Entrar numa curva às vezes é como música, não pode perder o compasso. Desafinar na curva não é boa ideia. As muretas que o digam. O aviso que algo está errado é esse. Já aconteceu nessa situação que você estivesse dirigindo um carro e você entrou numa curva e o carro cantasse o pneu? Várias vezes. Era você que estava muito rápido, tinha, sei lá, terra na pista? Não, não tinha terra não, eu estava rápido mesmo e falta de perícia. Deu nisso. Desatenção, o abusar da entrada da curva é dar sopa para os acidentes. O som da cantada de pneu significa que você está passando do limite, perdendo aderência. E aí, o que fazer? Frear dentro da curva? Nós estamos com um carro que não tem ABS. Você vai entrar nessa curva, cantando o pneu e você vai frear. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Mergulha para a curva, vai lá, mergulha, 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 mais, acelera, 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 freia. O que aconteceu? Ele ficou. Tudo isso por quê? Porque você freou na curva, a curva trouxe o carro para a sua situação de aderência, e o carro continuou na trajetória. Você não pode é travar os freios numa curva, porque aí sim o carro sai da trajetória. Mas precisar frear, desacelerar dentro da curva, hoje, mais do que nunca, os carros são projetados para ter estabilidade numa situação como essa. No carro com ABS fica mais fácil. Pode usar o pedal porque o sistema é feito para não travar. Isso facilita na hora de manter o carro na trajetória.